Acesso facilitado à cidadania para 217 mil baianos. A nova unidade do serviço de atendimento ao cidadão de Simões Filho funciona no anexo do Multicenter. O posto atende também a população de Dias d'Ávila. Carteira de identidade, DETRAN e PROCON estão entre os serviços disponíveis no posto. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A capacidade é de 11 mil atendimentos por mês. Vai ser mil vezes melhor, com certeza, e ainda melhorou para a gente aqui de Simões Filho. Estou muito feliz com esse saque aqui de Simões Filho. Vinícius é um dos 18 jovens formados em cursos técnicos contratados pela unidade por meio do programa Primeiro Emprego. O Primeiro Emprego fornece isso para a gente. O Primeiro Emprego é bastante gratificante porque ele faz o que os outros órgãos e os outros setores não fizeram, que é dar essa oportunidade para que o jovem tenha essa experiência, essa primeira experiência, esse primeiro contato, essa primeira oportunidade de crescer profissionalmente. Autorizada, a implantação de um sistema de abastecimento amplia a distribuição de água em Simões Filho. Com licitação lançada, seguem as obras de esgotamento sanitário da cidade. É um investimento de 33 milhões, de um total de 44, porque a diferença nós já havíamos investido, a licitação de 33 milhões para a gente concluir o esgotamento da cidade aqui. Obrigado. 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 Obrigado.